Olá companheiras, fazemos parte do departamento feminino, meu nome é Roseli, meu nome é Márcio, meu nome é Raquel, estamos aqui para convocá-las a participar do nosso grande evento do dia das mulheres. Vocês sabem o que nós estamos perdendo com a reforma da Previdência? Teremos duas palestras, uma contra a reforma da Previdência na vida das mulheres e a outra violência contra a mulher. Haverá também sorteios de brindes, músicas ao vivo e muito mais. Nosso evento será aqui na nossa sede e contamos com a presença de todas vocês dia 28 de março a partir das 9 horas, porque Márcio Mulher é o mês de luta! Tchau!